Eu não trabalho com a inteligência, nem com o pensamento, mas também não uso a ignorância. Mas eu não queria me formar, eu não queria nascer, eu não queria tomar forma humana, carne humana, matéria humana pesada. Eu não queria saber de viver. A primeira frase que eu li da Estela do Patrocínio é porque essa mulher é uma carioca que nasceu em 1941, no Rio de Janeiro. E ela foi uma moça normal, mas acontece que depois, lá pelos 20 e poucos anos, internaram ela na colônia Juliano Moreira. Internaram na ditadura, né? Internaram na colônia Juliano Moreira, não sei, ela deveria ser uma moça que, a quem a escutasse, deveria oferecer alguma ameaça pela inteligência dela, pela cuidade mental que ela tinha para falar as coisas. Porque você vê que mesmo debaixo de eletrochoque, remédio um atrás do outro. Ela tinha uma lucidez impressionante. Olha, eu sonho quando eu estou dormindo. Acordada eu não sonho não, eu estou aqui na realidade. Eu não tenho mais nada para falar. Porque eu falo, 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 é como se eu não tivesse falado nada. A voz me escuta. Eu tenho fome, matam minha fome. Eu tenho sede, matam minha sede quando eu reclamo. Eu tenho preguiça, matam minha preguiça.